Hora do lanche da tarde e o urso pardo de 180 quilos se delicia com as frutas frescas oferecidas no recinto criado para ele no ano passado. Alheio ao que se passa do lado de fora, mal sabe que uma nova decisão judicial acaba de mantê-lo no zoológico de Goiânia. O Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a decisão dada em primeiro grau e manteve o urso Robinho em Goiânia. O juiz substituto em segundo grau, Sebastião Fleury, acolheu o argumento da Prefeitura de que a qualidade de vida do Robinho só tem aumentado no zoológico da capital, não havendo razões que justifiquem a transferência dele. O animal sempre feliz, o animal sempre em boa condição, em excelente condição, tranquilo e a gente está muito feliz com essa decisão e sabe que o zoológico de Goiânia é o melhor ambiente para ele. Esse novo ambiente criado especialmente para o Robinho contou e muito para mais essa decisão favorável dada pelo Poder Judiciário. A área aqui de quase 700 metros quadrados é três vezes maior do que o recomendado pelo Ibama para um animal de grande porte como o urso pardo. A gente vê ele ali, acabou de receber um lanchinho, frutas, conta com uma piscina com mais de 9 mil litros de água, uma caverna recém construída, além de lá atrás um ambiente climatizado. Opções que ele tem aí para dia e noite poder entrar numa nova fase da vida do urso pardo, que é a terceira idade. É isso mesmo, o Robinho aos 17 anos, nascido aqui no zoológico de Goiânia, já está se tornando um ursinho idoso. A gente tem os veterinários aqui que já se especializaram nessa terceira idade desses animais. Então ele e todos os animais que merecem esse cuidado especial já recebem esses cuidados e podem ter certeza. A gente cuida desses animais com todo carinho. Acostumado à presença humana, Robinho segue a rotina no zoológico, tranquilo, sem fazer a menor ideia da disputa judicial que por enquanto parece ter chegado a um ponto final.